Sereça do Pernambucano Eu só quero o meu bem, pra ser feliz sem mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó, eu choro se ela não vem Eu fico preocupado, medo, choro apaixonado, quando do meu lado não tem ela O que adianta hoje a peça, farra todo dia, minha felicidade é ela Ela é meu amor, me amarrou e conquistou de vez Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo tudo que a gente já fez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Luan Atualizações De Itamorica de Ajuda CGV Mas Maria, parceiro Lenton, stop you Nada de ar, nada de ar, só quero meu bem Feliz sem mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó, eu choro se ela não vem Eu fico preocupado, medo, choro apaixonado, quando do meu lado não tem ela O que adianta hoje a peça, farra todo dia, minha felicidade é ela Ela é meu amor, me amarrou e conquistou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Sete-se aí ver o Pernambucano, um vídeo Pernambucano Sendo e trabalhando de todos os cabarets Todos os cabarets Todos os cabarets É uma banda Solta e trabalhando de todos os cabarets Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só E disse que não vai mais fazer isso comigo não Meu parceiro Jair Meu parceiro Danone, tamo junto meu irmão Luan Atualizações Dica Boranga de Ajuda Dica Boranga de Ajuda De joelho Se eu te perder vou morrer de paixão Gravando tudo através do meu estúdio Edson Ribeiro, estúdio digital A seressinha mais gostosa do Brasil Aê Solta e mais uma Roja, meus parceiros Faz tudo repertório Seressa do Pernambucano 4.0 Galera do Boteco Barão Aracaju Tamo junto Bora parceiro Nunca falei que ia dar certo Mesmo assim você acredite Me deu a mão Deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem quando chegar Vai ver com as nossas malas E ser é mais que ter Com uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Bom que eu vim lá da quebrada Sorrindo do nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim A cidade toda madrugada Na cidade toda madrugada Corrindo Comprei uma nave brindada São Paulo tá fora Toda vez que cê sai eu fico Sem dormir Sucesso É a seresta mais gostosa do Brasil Luan Atualizações A qualidade dos paredões Tá certo mesmo assim Bom que eu vim lá do sertão Bom que eu vim lá do sertão Sorrindo do nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes estará Vou lá preparo um chá Só pra te ver sorrir Com o pleonave brindada Sergipe Sergipe tá fora Toda vez que cê sai eu fico Sem dormir Preta Quando lembrar da preta Sabe na nossa gaveta Sabe na nossas fotos espalhadas Por todo o planeta Desenho de caneta Nós dois na pila e neta Vermelho sangue E eu de touca E você de capuz Rasgando a cidade toda Madrugada Na marcha lenta A vida sempre acelerada Mas não é só bagunça Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Sorrindo do nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes estarada Vou lá preparo um chá Só pra te ver sorrir Com o pleonave brindada Sem pique pra fora Pra fora, gente Música grande da molesta Vem a rocha A rocha A serestinha mais gostosa Do Brasil Minha banda Solta de lá Solta de lá Solta de lá Aô, os caminhadores do meu Brasil, véi É a serestinha moral Mais gostosa do Brasil Bora Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Desceu uma ligação Alô, amor Será que você vai demorar? Não liga, assim Tá na pessoa Vamos embora, viu? Lancei a mão Vou ver a carga Atrasou Talvez eu volte hoje Essa luz foi foda, viu? Arrocha pros caminhoneiros Toca na bolé do caminhão Bora, meus parceiros Tô chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Tô chegando cedo em casa E ela diz que eu tô na parra Tô botando gaia Tô botando gaia Tô chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponto Tô botando ponto Tô chegando cedo em casa E ela diz que eu tô na parra Tô botando gaia Atualizações, a qualidade dos paridões Vou ver a gargada azul, talvez eu volte, talvez não vou Eu vou adiantar a mão, eu vou pisar aqui no acelerador Chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Tô batando, aí se bota ela acha ruim, né? Ai papai, tô batando gaya, tô batando gaya Chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Tô batando gaya, tô batando gaya Chegando cedo em casa e ela disse que eu tô na parra Tava na parra mesmo, no show do Bernardo Bora, meus parceiros, meus parceiros É a seresta mais gostosa do Brasil Alô, meus parceiros, volta, volta para a boleta do caminhão, meu irmão É a seresta mais gostosa do Brasil Ela vem toda na prenda e precisa dar pra só Tirando meia hora na cara das invejosas O flash ela nem posa, sabe que é gostosa E em que qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da pano No meu sistema, coração curto o circuito Até fez eu repensar o meu lema De sentir a 9,99, da força e vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu sono Música grande da moléstia Questão restante Contrato no fone 7,99, 8,6, 8,4, 8,9 Edson Ribeiro Opa! Opa! Luan Atualizações A qualidade dos paridões A qualidade dos paridões Tinha hora na cara das invejosas O flash ela nem posa, sabe que é gostosa E em que qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da pano No meu sistema, coração curto o circuito Até fez eu repensar o meu lema De sentir a 9,99, da força e vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior Ave Maria até o ar faltou, viu? Ô, morena, filha do câncer Cuida! Ei, Serete, boa, velho, boa, velho Meu parceiro Júlio Magnata de Glória Tamo junto com o parceiro de divulgações Estoradinho da mídia Bora na plateia todos os parceiros Os parceiros Os parceiros Os parceiros Essa é mais um sucesso Sereço do Pernambucano, viu? Galera da Rifa do Gêmeos Meu parceiro Aleph Tamo junto, meu irmão Olha na hora H Meu coração Teve medo de te amar E se entregar A essa paixão Deu pra ver o seu olhar Na hora H Eu tive medo De amar você De sentir teu corpo Viajando feito louco Nas veias do meu coração 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 A rocha, rocha Sempre lembro de você Da vontade de te amar Mas eu tenho medo Mas eu tenho medo De outra vez De outra vez Me entregar Eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar Não quero machucar O meu coração Essa é pesada, meu gente Não quero machucar O meu coração A cerexinha é assim, ó Dois pra lá e dois pra cá A rocha Luan Atualizações A qualidade dos paridões É a mudança de vida, velho A rocha Olha na hora H Meu coração Teve medo de te amar E se entregar A essa paixão Deu pra ver no seu olhar Na hora H Eu tive medo Te amar você De sentir seu corpo Viajando feito louco Nas veias do meu coração Do meu coração Do meu coração A rocha Eu posso deixar Bora, bora, bora Sempre lembro de você Da vontade de te amar Mas eu tenho medo De outra vez Me entregar Cachorra Eu não quero mais sentir Outra vez Desilusão Não quero mais você Vá para a casa do cão Via do cabrão Via do cabrão Não quero machucar O meu coração Bora, gente A rocha, velho A rocha, velho É sério, essa é a mais gostosa do Brasil Edson Ribeiro Essa é a top de imagem Guardo você no meu pensamento E no coração Existiu Existiu entre nós Entre nós Agora você chega E diz que me ama E quer voltar Pra minha cama Só que eu não te quero mais Nunca mais Nunca mais Nem pintada de ouro Porque eu já tenho um novo amor E te peço por favor Deixa o rapariga em paz Luan Atualizações A qualidade dos paridões A série de atualizações Elton da Mídia Júnior Magnata Guardo você no meu pensamento E no coração ressentimento Por tudo que você me fez A cereja mais gostosa do Brasil Essa veio pra conquistar Bora Hoje eu tô num beco sem saída Você marcou a minha vida Não quero sofrer outra vez Bora roxar Hoje fico preso à saudade Lembrando da felicidade Que existiu entre nós Entre nós Agora você chega E diz que me ama E quer voltar Pra minha cama Só que eu não te quero mais Só se fizer o pix Com a coro rica Porque eu já tenho um novo amor E te peço por favor De todo pé na boca Não deixe eu beber em paz E mais uma Na rocha, gente Gord mais uma Mais uma 4.0 Eita, pessoal Mais uma das serestas mais gostosas do Brasil Edson Ribeiro Ô, Pernambucano Meu parceiro vaqueiro SM Meu irmão Tamo junto O grande empresário dos vaqueiros Ramon e Randinho O som me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Domingo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim E se me deixe em paz Toda hora me ligando Regiando, me sacando Desencante Tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo Sai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se tu quiser saber Passa o que tiver a fim Te mandar um abração especial Toda a galera de nós Senhor das dores Tamo junto Luan Atualizações A qualidade dos paletões Só me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim E se me deixe em paz Toda hora me ligando Regiando, me sacando Desencante Tudo acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo Sai Sai pra lá, miserável Deixa eu te dizer Se tu quiser saber Passa o que tiver a fim Manda um abração especial Meu parceiro Gabriel Atualizações Elton da mídia Júnior Magnata Sempre divulgando Pernambucão Galera e Tobias Barreto Tamo junto Meus parceiro E é uma banda É a festa mais gostosa Do Brasil Aê Ripa do Gêmeo Tamo junto Meu parceiro Bora, minha irmã Bora, minha irmã Aô, nação celesteira Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe Desce, fica em cima de mim Tirando a roupa Me deixa louco Louco de amor Cachorra É geladinho O gosto do teu beijo E é tão bom Eu te desejo Me dá um beijo Me faz flutuar A hora do sarro é agora Ai, 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 amor Luan Atualizações A qualidade dos paredões Todinho Todinho Ai, 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 amor Você me beijando todinho Eu fico molhadinho Não vai me morrer em cima Duvido, sinto aquele arrepio E é tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor Me deixa louco Me faz delirar Vai me amar Vai me amar Eu chupo a laranja Sinto o gosto da maçã Bem docinho, lá Vou te fazer humil Quem chega Vou chupar no canudinho Até as cinco da manhã Que isso aqui é desrebeiro Oh, tá no cano Contrata Edson Ribeiro Ei, Seresta Boa, gente Mais um sucesso, gente Ei, Seresta Boa Edson Ribeiro Ô, Fernambucano Rote, gente Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Que eu amo você Eu sei que eu amo Eu amo você Eu amo Luan Atualizações A qualidade dos paridões Com saudades de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Que eu amo você Eu sei que eu amo Eu amo você Eu amo Mais uma grande que só peste Pra galera que é uma cana Viu, bora Meu amor Me arrependi É uma carta É uma carta É uma carta Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo Anjo do meu coração Com carinho Com carinho vou dizer Escrevi essa canção E canto agora E canto agora pra você Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo Eu amo você Meu amor Luan Atualizações Luan Atualizações De Itaporanga de Ajuda Sergipe Ei, sério, essa boa gente Pra tomar cachaça Vou começar agora do meio Do meio É grande demais É grande demais Bora Rocha Eu confesso Eu choro Bora, parceiro Rocha Ei, repertório Com saudades de você Agora eu choro Você nem me escutava Era surda, bichinha Bora Eu queria só dizer Que eu amo você Que eu amo Que eu amo você Eu amo Meu amor Me arrependi De ir pra longe De você Coisa de Deus Sobrevivir Em uma chance Vou dizer Que eu amo você Ei, repertório Eu amo você Eu amo Ainda bem que tá acabando Anjo do meu coração Tu é cansado já Traga mais uma dose, vai Com carinho vou dizer Escrevi essa canção Canto agora pra você Que eu amo Que eu amo você Arrocha, arrocha Arrocha Que eu amo você Eu amo Meu parceiro Regino Semi Jóias Lá de Itaubaiana Tamo junto Meu parceiro É o do Espetinho Dom Juan Tamo junto Irmã É, vem Semi Jóias Um grande abraço Hora de mais uma Hora de mais uma Anambucano É a rocha O nome da música é Vida de casado Porque vida de casado Não dá pra mim Nem pra você Nem pra você É por teu amor Que estou vivendo E jamais pretendo Te deixar Você me trouxe a Felicidade Me ensinou o quanto Sabe amar Ainda lembro do Primeiro dia Que você abriu Seu coração E me falou De amor De poesia Me deixando Louco De paixão Hoje o nosso amor Só se transformou Em brigar Você com seu ciúme Diz Luan atualiza sóis A qualidade Dos paredões Só abre a boca Quando é pra falar besteira Me diz que a minha vida É viver na bagaceira Comigo não vai dar Vamos ter que dar um fim Porque vida de casado Não dá pra mim Nem pra você Se é mais uma A senhora é tudo Pernambucano O alto ponto zero O alto ponto zero É por teu amor Estou vivendo E jamais pretendo Te deixar Você me trouxe a Felicidade Me ensinou o quanto Sabe amar Ainda lembro do Primeiro dia Que você abriu Seu coração E muito valor de amor De poesia Vem deixando louco De paixão Eu me perdore, gente Hoje o nosso amor Só se transformou Em brigar Você com seu ciúme Diz Que eu tenho A rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar um fim Porque vida de casada De casada E tem pra você Tem pra você Luan Atualizações De Itaporanga de Ajuda Segipe Mais uma da seleção Mais gostosa do Brasil E é uma banda Solta é claro Parceiro é de toda a mídia Gabriel Atualizações Júnior Magnata É tudo de glória O repertório mais gostoso do Brasil É moral Aqui sou No mesmo lugar de sempre Tomando contas Tentando não lembrar da gente É importante sim Mas não sai da minha mente O teu beijo O teu sorriso E o teu cheiro E os momentos da gente Luan Atualizações A qualidade dos paredões Eu tô pedindo divulgações Aventar os sons Manda o CD do Edson pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi de buscar Pra reconciliar E a gente aprássica E uma cacaça Nós tomamos Eita Mas não sai da minha mente O teu cheiro E teu sorriso E os teus beijos E as lembranças E o momento Da gente fazendo amor Ai, delícia A rocha Deguinha Bora Eu vou pedir pra eu dar som Aventar os sons Pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi de bus A copertal Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo Luan Atualizações De Itapuranga de Açúza Cisip Natal e fim de ano pra galera Aê, repertório, gente Baixa com sucesso aí Que é sucesso Pra gente 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 E aí E aí